Fala galera, hoje eu tô aqui com o Kenny, né, pra falar da espécie dele, um saguísto preto. Então roda a vinheta aí pra gente falar desse cara aqui, esse vacilão. Bom galera, bom galera, calitriquídeos são primatas do novo mundo, né, ou seja, primatas que habitam nas Américas, na Central e do Sul, na América do Norte não tem. Esse cara aqui, né, o saguísto preto, é um bichinho que é brasileiro, só existe no território brasileiro, né, não tem unhas como um macaco prego, um bugio, por exemplo, esse cara aqui tem garras, né, não tem o polegar opositor, ele quando segura as coisas, ele não segura assim, ele segura assim. E... é um bichinho muito pequenininho, pesa no máximo 300 gramas, né, moleque? Na sociedade dos saguís, cara, quem manda é a fêmea, na sociedade dos calitriquídeos em geral, quem manda é a fêmea. O que você tá olhando aí, tá? Tem um casal dominante, mas quem dá a palavra final é a fêmea, sei que as mulheres vão adorar isso, vão se identificar bastante. É um cara onívoro, vai se alimentar de tudo, tudo que vocês imaginarem, mas tem aquela preferência por frutos e invertebrados, né, mas pode comer flor, vai se alimentar de seiva, muita seiva, esse cara adora seiva. É, tem a dentição própria pra fazer o buraquinho nas árvores e se alimentar dessa seiva. Fica quieto, cara. Por que esse nome, saguístuco preto? Bom, o tufo é esse negocinho dele, que sai da orelha, esse pouquinho de pelo que sai da orelha dele é preto. Tem um saguístuco branco, são só esses dois. Saguístuco azul, mentira, tem não. São só esses dois. Esse cara aqui é do centro-oeste brasileiro, ele vai habitar uma área mais de cerrado. Pegando um pouquinho de mata atlântica e tal, mas esse cara aqui é mais de cerrado, galera. Né, safado? E é um cara que invadiu vários outros ambientes, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vou falar disso em outro vídeo, né, mas teve uma invasão biológica. E é um cara super adaptável. É um cara que consegue lidar em qualquer ambiente, assim, é muito sinistro. Os saguístuco são muito sinistros. E são animais que vão ter gêmeos, né, a fêmea. Geralmente quem tem filhote são só as fêmeas, né, dominantes. E aí ela tem um par de gêmeos. Claro, né, pô, gêmeos é par. Ela tem os gêmeos uma vez por ano em ambiente natural, ou seja, no cerrado. Onde a oferta de alimento é mais reduzida e tal. Quando esses bichos têm uma oferta de alimento maior, como é aqui na Mata Atlântica, onde eles invadiram, eles têm até duas ninhadas, né, são quatro filhotinhos por ano. No ambiente dele normal, são só dois filhotinhos por ano, né, no nascimento de gêmeos. É... É um bicho que vocaliza muito. Vocaliza bastante. Cara, eu odeio essas porra dessas motos. Galera, uma... É, chamada de atenção aqui, mano. Se você acha que esse barulho de moto é legal, velho, você é um bosta. Não é legal. Desculpa, eu tô falando isso, mas não é legal, é muito chato, é irritante, velho. Incomoda os bichos, incomoda a gente, incomoda as pessoas idosas, mano, é muito ruim. De verdade. Isso não é tirar onda, isso é ser idiota. Beleza? Voltando. É, eu não sei nem esse barulho que saiu aqui, mas aqui sai super alto. É... Como eu falei, é um bicho de cerrado, né, um ambiente que tem as árvores mais espaçadas, uma alimentação um pouquinho mais escassa. Geralmente são nas áreas de cerrado, onde a floresta é um pouquinho mais... densa, né, porque se for no cerrado, naquele cerrado abertão, esses caras não vão viver, porque vão ter que caminhar no solo pra ir pra outra árvore, e não é legal. Além de ser extremamente quente pra eles. Então não vai ser legal, a chance de ser predado é muito maior, então eles vão viver numa área de cerrado, com a vegetação um pouco mais densa. Né, vacilão? É... É um cara muito territorialista, muito territorialista. Quando eles brigam aqui, tem briga direto aqui em casa. E aí esses caras tão mijando, cara, brigadão. Brigadão que nem... Viado. De um pouquinho. E aí esses caras, né, o objetivo deles, quando eles não matam, né, os rivais de outros grupos, é derrubar os caras das árvores. E aqui já caíram vários no chão, cara. Na telha, no chão aqui com as folhas. Ninguém morreu, mas... Uma vez brigando, né, caiu ali na rua, o cachorro foi e matou. Doideira. Eles são doideira. Brigam de verdade. Eles mandam os batedores, geralmente eles mandam os batedores, quando eles estão vendo território novo e tal. E aí depois vem a galera toda. E... Uma coisa interessante é, quando a fêmea tem uns filhotes, elas cuidam deles por uma ou duas semanas no máximo. e depois ela entrega pro macho. E aí... Parece aqui, cara. Vem pra cá. E aí o macho que cuida, né. Ele divide a função com outros membros do grupo, mas quem cuida de verdade é o macho, entregando pra fêmea só pra ela amamentar, depois pega de volta. Ela é meio vacilona com isso. Não sejam assim, mulheres. Brincadeira, sei que não. Mas... Até porque, né, cara, geralmente o bicho dominante, ele realmente não vai querer dar tanta atenção, assim, pros filhotes, né. É o que os sagos também fazem. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, eu acho que falei tudo aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aí e ativa o sininho pra receber notificações. Beleza? Que que foi, cara? Tá vendo o pessoal, cara? Tá vendo o pessoal, cara? Vai tomar um pouquinho. É isso aí, galera. Tamo junto. Forte abraço. Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Mane, meu bebê. Viadinho adora gato, mano. Não sei explicar porquê, mas ele ama gato. Enfim, isso aí é conversa pra outra história. Conversa pra outra história. Pra outro vídeo, porra. Tchau, tchau, tchau.